Olá, queridos amigos do canal. Sejam bem-vindos e espero que estejam todos muito bem. Hoje, temos um conteúdo especial e misterioso para compartilhar com vocês. Preparados para conhecerem a oração secreta egípcia do São Cipriano, que promete trazer riquezas em suas vidas? Antes de começarmos, gostaríamos de fazer uma interação especial com vocês. Ao assistirem este vídeo, convidamos todos a deixarem um comentário com a palavra riqueza abaixo. Essa palavra é um canal para ativarmos a energia da abundância e atraí-la para nossas vidas. Em um antigo templo do Egito, guardado em segredo por séculos, foi descoberta uma oração misteriosa atribuída a São Cipriano. Diz a lenda que essa oração tem o poder de atrair riquezas e prosperidade para aqueles que a utilizam com fé e sabedoria. A oração era um legado dos sábios egípcios, transmitido de geração em geração, e agora, finalmente, será revelada. A oração secreta egípcia do São Cipriano é um tesouro oculto que tem sido transmitido ao longo dos séculos. Ela possui uma conexão profunda com a antiga sabedoria egípcia e os mistérios da prosperidade. Se você também deseja descobrir os segredos dessa antiga oração egípcia, não deixe de se inscrever no nosso canal. Porque aqui você encontrará o vídeo completo com a revelação da oração secreta do São Cipriano para trazer riquezas. Além disso, oferecemos livros e materiais exclusivos para aprofundar seus conhecimentos nesse caminho de prosperidade em nosso link da descrição. Antes de prosseguirmos com a oração secreta encontre um lugar tranquilo, acalme sua mente e prepare-se para mergulhar na sabedoria ancestral que está prestes a ser revelada. Que essa jornada traga não apenas riqueza financeira, mas também abundância espiritual e emocional. Assim que se sentir preparado, pode dar início a esta oração. Ó Divina Isis, deusa da fertilidade e da abundância, eu me dirijo a você com respeito e devoção, assim como ao grande São Cipriano. Peço a sua benevolência e o seu auxílio, juntamente com o poderoso intercessor São Cipriano, para alcançar a prosperidade e a riqueza em minha vida. Ó grande Isis, que governa sobre as águas e os campos férteis, derrame suas bênçãos sobre mim, em conjunto com a ajuda e proteção de São Cipriano. Que a sua generosidade e o seu poder, juntamente com as forças de São Cipriano, preencham minha existência, trazendo-me fortuna e sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Assim como o rio Nilo fertiliza a terra, que é a energia abundante de Isis, juntamente com as influências positivas de São Cipriano, flui em minha direção. Conceda-me a sabedoria e a habilidade para fazer escolhas financeiras sábias e para aproveitar as oportunidades que surgirem, contando com a ajuda e a orientação de São Cipriano. Ó deusa Isis, esposa fiel de Osíris, e São Cipriano, peço a intercessão de vocês para que eu possa alcançar a riqueza desejada. Que meus esforços sejam abençoados, tanto pela divina Isis quanto por São Cipriano, e que eu possa colher os frutos de meu trabalho com generosidade e gratidão. Prometo utilizar a riqueza que me for concedida de forma responsável e generosa, seguindo os ensinamentos de Isis e os caminhos traçados por São Cipriano. Compartilharei com aqueles que necessitam e contribuirei para o bem-estar da comunidade, seguindo o exemplo de generosidade de ambos. Agradeço a você, divina Isis, pela sua atenção e bondade, e a você, São Cipriano, por estar ao meu lado. Que a luz de Isis e a proteção de São Cipriano brilhem sobre mim e que eu seja abençoado com uma vida próspera, cheia de riquezas e felicidade. Oh, Deus Ptah, mestre das necessidades materiais e espirituais, eu te invoco em busca de prosperidade e abundância, ao lado de Isis e São Cipriano. Assim como és o grande artesão do universo, capaz de transformar a matéria e aprimorar todas as coisas, peço que transmutes minha vida em uma fonte de riqueza e sucesso. Que a tua luz, juntamente com a de Isis e a proteção de São Cipriano, brilhe sobre mim e me guie pelo caminho da prosperidade. Abra os meus caminhos financeiros e concede-me as oportunidades necessárias para alcançar a minha situação financeira ideal, contando com a força e o auxílio de Ptah, Isis e São Cipriano. Sinto-me envolvido pela energia da abundância, proporcionada por Isis, São Cipriano e Ptah, e sei que o dinheiro flui constantemente em minha direção, vindo de fontes conhecidas e desconhecidas. Alegro-me ao ver minhas contas pagas com gratidão, sabendo que o dinheiro é uma troca justa e honro essa troca, seguindo as orientações de Isis, São Cipriano e Ptah. Com a tua bênção, juntamente com as bênçãos de Isis e São Cipriano, sinto-me confortável e seguro, capaz de viajar para onde desejar, comprar o que quiser e desfrutar das coisas que me trazem felicidade. Através da tua grandeza, juntamente com a de Isis e São Cipriano, recebo presentes, prêmios e dinheiro extra de todas as direções. Seja o guia dos meus investimentos, ajudando-me a utilizar o dinheiro com sabedoria e sucesso, em conjunto com os ensinamentos e orientação de Isis, São Cipriano e Ptah. Confio na lei da atração, sabendo que ela trabalha a meu favor, atraindo para mim todas as circunstâncias necessárias para a realização dos meus desejos financeiros. Agradeço ao Deus Ptah, Divina Isis e Poderoso São Cipriano por sua generosidade e peço que continuem abençoando minha vida com riqueza, prosperidade e abundância, juntos, como uma força poderosa. Que assim seja, sagrado seja este solo onde eu piso, sagrado seja o poder dos deuses. Amém. Se você gostou dessa oração, comente abaixo o Amém. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui pra você escolher e que pode ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, ó. Uma playlist muito poderosa e uma oração especial pra você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau.